Música Douglas pode levar essa bola pro fundo, botando o pé esquerdo, vai tentar fechar pro meio, tentar finta o Douglas, fechando pro meio com a dominada, pro Gabriel dentro da área, fez ela chegar no bote, desbateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Grêmio, Borges, matador, camisa 9, voltando a velha forma, voltando aquilo que o tornou um dos ídolos do Grêmio na temporada passada, Borges, artilheiro, ela veio fraquinha, sobrando, e voltou no seu pé direito, não teve perdão, olhou pro goleiro Fábio, e aí tocou no cantinho, uma bola que até não foi muito forte, mas indefensável, 6 chances pro goleiro Fábio, Borges, 35 minutos do primeiro tempo, tá fazendo a primeira avalanche no Olímpico. A Dilson pro Hockenbach na frente, pro Carlos Alberto de primeira, pro Gabriel, o Renato tá pedindo pro jogador passar aí pra frente, lançamento feito pra área, pro André Lima, ajeitou pro Borges, bateu e GOOOOOOOL! 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 Matador, camisa 9, Borges para o Grêmio! Numa jogada combinada, Borges, André Lima, André Lima, Borges, esses jogadores se conhecem, estão entrosados, formam um grande ataque André Lima e Borges, e o Matador finalizou forte de pé direito, balançou a rede, e aos 10 minutos do segundo tempo, Borges tá fazendo a segunda avalanche do Olímpico. Põe pro Almir, já já com o final, mas é o Juninho Botelho que vai entrar assim, cruzamento pra área, de cabeça o Faísca, bateu e é de gol! Era o Jô, gol do Cruzeiro, aos 12 minutos, o Jô tá fazendo de cabeça o gol do Cruzeiro, tem dancinha, perde por 2 a 1 o time do Cruzeiro, autorizado pelo Daronco. Partiu pra bola, Borges, de pé direito, bateu e é gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que momento, que fase vive o Matador! Borges, camisa 9, de pênalti, de qualquer maneira, como a bola vem, ele faz. Mas, dessa vez, na bola parada, no pênalti, com muita categoria, botando o goleiro pra um lado, a bola do outro, Borges, 1, Borges, 2, Borges, 3, a terceira avalanche do Olímpico! Ela vai ficar no meio, onde não tem ninguém, agora tá chegando o Faísca, com ela dominada, vai fazer o lançamento pra dentro da área, procurando o Léo, no segundo pau de cabeça, o Léo, é gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro, 18 minutos do segundo tempo! Hockenbach na frente pro Viçosa, Viçosa pode passar pelo marcador, passou em velocidade, mas perdeu um pouco o tempo, ficou com a bola dominada, vai levar pro fundo, passou de novo pelo jogador, já tá na área, foi derrubado e é pênalti! Gabriel, vai partir pra bola, tá olhando o goleiro, faz aquela pressão psicológica, partiu pra bola, Gabriel de pé direito e gol! Gol! Do Grêmio, Gabriel, e termina o jogo no Olímpico! Gabriel de pênalti, faz a quarta e última avalanche do Olímpico!